Uma outra pergunta que constantemente me fazem também é essa daqui. O que exatamente o método Vortex de radiestesia forma? Qual tipo de consultor? O método Vortex de radiestesia forma basicamente consultores em radiestesia empresarial e consultores dentro da radiestesia aplicada aos negócios. Embora ambas sejam basicamente a mesma coisa, eu gosto de diferenciar por alguns detalhes que vocês verão aí dentro das próximas perguntas. Mas basicamente o que acontece? Quando você passa pelo processo do método Vortex de radiestesia, ao final desse processo você está apto a atuar como consultor em radiestesia empresarial. A atuar junto a empresas, a atuar com a radiestesia em negócios, questões financeiras, questões comerciais. Então você tem um leque de trabalho bastante grande. E o método Vortex de radiestesia foi muito bem desenhado. Então você consegue lidar com o mesmo grau de facilidade com pequenas empresas ou grandes empresas, com negócios independente do ramo de atuação deles, sendo perfeitamente possível aplicar realmente de inúmeras formas, tá certo? Então você tem uma ampla gama de possibilidades ao se formar dentro do método Vortex de radiestesia.